A conjuntura econômica condiciona o tempo médio que leva a vender um imóvel. No início do ano passado, o tempo de venda de um imóvel andava à volta dos 40 dias, atualmente anda à volta dos 100. Isto teve muito a ver também com a conjuntura do país que estamos a atravessar, da inflação, das taxas de juros subir. Os próprios bancos hoje em dia estão muito mais criteriosos nas decisões e então faz com que esteja a haver muito menos transações do que em relação ao ano passado. E isso leva a que as pessoas na tomada de decisão também hoje são muito mais lentas e muito mais cautelosas. Com a baixa das taxas de juros, com as avaliações bancárias também a subir, os bancos a subir as avaliações bancárias, vai trazer mais confiança às pessoas. Acho que este momento também político que estamos a atravessar agora com as eleições e tudo vai dar mais confiança às pessoas e eu acho que vai continuar a dinamizar o mercado imobiliário. O mercado nacional continua com mais procura do que oferta de habitação.